Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo um vídeo rápido aí para quem precisa do telefone, do número de contato do Banco Santander. Você que tem a sua conta no Santander e precisa falar com algum atendente do Santander, então vou estar informando aqui os números de contato, os números de telefone, você pode estar ligando aí, falando diretamente no Santander com o atendente, você pode estar ligando aqui, Central de Atendimento Santander, consulta as informações, transações e cancelamentos, você pode estar ligando aqui, capitais e regiões metropolitanas, 40, 04, 35, 35 e demais localidades, 0800, 702, 35, 35. Você tenta num desses dois números aqui que você vai conseguir falar diretamente no Santander e resolver a questão aí que você quer resolver. E tem aqui também, abaixo, pessoas com deficiência auditiva e de fala, 0800, 723, 50, 07. Então, são esses os números de contato para quem tem conta no Santander e precisa falar, às vezes é uma questão de urgência, precisa falar. Então você pode estar ligando aqui, capitais e regiões metropolitanas, 40, 04, 35, 35, 0800, 702, 35, 35 e demais localidades. Você tenta num número, num desses dois aqui, no 40, 04, 35, 35 ou 0800, 702, 35, 35. Num desses dois você vai conseguir falar. O ideal é ligar no 0800 primeiro, tentar por ele, porque ligação é de graça. Mas se não der certo, você tenta no 40, 04. No caso aí é cobrado tarifa por chamada. E abaixo, 0800, para quem tem deficiência auditiva e de fala. Então, só essa dica, só essa informação aí, para quem precisava do número do Santander. Então é só ligar num desses números aí. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima. Fui. Um abraço a todos.